Bem-vindo ao canal Espiritualidade Ativada, um canal de momento de conexão com a pureza e a espiritualidade. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da Umbanda e explorar um ritual especial, o banho de rosa branca. A rosa branca, símbolo de paz e pureza, do nosso orixá Oxalá desempenha um papel fundamental nas práticas da Umbanda, uma religião rica em tradições e significados. Neste vídeo, vamos descobrir os benefícios desse ritual, aprender como prepará-lo e realizá-lo, e compreender a importância espiritual que ele carrega. A rosa branca é uma das flores mais significativas na prática da Umbanda, uma religião afro-brasileira que combina elementos do espiritismo, do catolicismo e das tradições africanas. A rosa branca tem uma importância especial devido ao seu simbolismo e às energias que ela representa. A energia de Oxalá Vamos explorar os benefícios da rosa branca na Umbanda e como tomar o banho ritual. Benefícios da rosa branca na Umbanda Pureza e paz espiritual A rosa branca é associada à pureza, à paz e à harmonia espiritual. Ela é usada para purificar o ambiente e os espíritos, afastando energias negativas. Conexão com a espiritualidade A Umbanda valoriza a conexão com o mundo espiritual. A rosa branca é usada como um símbolo de conexão com os guias espirituais, os orixás e os ancestrais, ajudando os praticantes a estabelecerem essa comunicação. Limpeza energética O banho de rosa branca é usado para limpar as energias negativas do corpo e da mente, permitindo que a pessoa esteja mais receptiva às mensagens espirituais e à orientação dos guias. Proteção Acredita-se que a rosa branca também tenha propriedades de proteção espiritual. Ela pode ser usada para criar um escudo espiritual que afasta influências negativas e atrai influências positivas. Como tomar o banho de rosa branca na Umbanda Materiais necessários Pétalas de rosa branca Um recipiente grande o suficiente para conter as pétalas e água. Água Preparação Comece lavando bem as pétalas de rosa branca em água corrente para remover qualquer sujeira ou impurezas. Coloque as pétalas de rosa branca no recipiente. Ferva uma quantidade suficiente de água e despeje-a sobre as pétalas no recipiente. Isso criará uma infusão de pétalas de rosa. Deixe a infusão esfriar até ficar em temperatura ambiente. Tome um banho de higiene regular antes do banho de rosa branca. Em um local tranquilo e propício à meditação, despeje a infusão de pétalas de rosa branca sobre o seu corpo, do pescoço para baixo. Concentre-se em suas intenções espirituais, como limpeza, purificação e conexão com os guias espirituais. Pode ser benéfico recitar orações ou palavras que tenham significado para você durante o banho. Finalização Após o banho de rosa branca, seque-se com uma toalha limpa e vista roupas brancas ou claras, que são cores associadas à pureza e à espiritualidade. As pétalas de rosa podem ser deixadas em um local apropriado ou retornadas à natureza como uma oferenda após o banho. É importante lembrar que a prática da Umbanda e seus rituais podem variar entre diferentes casas e tradições. Portanto, é aconselhável consultar um líder espiritual ou praticante experiente na Umbanda para orientações específicas e adequadas à sua situação pessoal. O respeito pelas tradições e a sinceridade de intenção são fundamentais ao realizar qualquer ritual religioso. Porém, nesse banho específico, se você é o não praticante da religião, não interfere nos benefícios do banho. Este banho é livre de restrições e pode ser feito em criança também, diferentes de outros banhos que temos para purificação. O que é o que é o que é o que é? Obrigado.